E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui eu falei o Curve, tô trazendo mais um vídeo. E, manos, ontem saiu um hotfix aqui no Apex, que é uma daquelas atualizações que você não tem que baixar nada, sabe? Eles já atualizam lá mesmo no jogo. E essa foi a primeira vez que eles fizeram algum tipo de mudança no balanceamento das armas, certo? A gente vai dar uma olhada aqui nos patch notes. Eu vou dar uma resumida pra vocês, porque eles escreveram um monte de coisa que eu acho que a maioria de vocês não quer saber. Vocês querem saber das mudanças mesmo, né? Mas eu já adianto pra vocês, antes de escorrer a lágrima aí do seu olho, não, as armas não estão ruins. A Peacekeeper e a Wingman. Eu gosto muito das duas. Eu acho elas armas muito boas, porque, assim, você, querendo ou não, pra você ser muito efetivo e eficiente com elas, você tem que ter a sua mira boa, né? Então, assim, não é uma arma que qualquer um pega e já sai destruindo todo mundo, né? Então, dito isso, vamos lá pros patch notes. Eles falaram sobre duas coisas importantes aqui. Uma foi o balanceamento das armas. E a outra coisa que eles falaram aqui foi daquele problema lá da hitbox dos personagens, né? Só que isso, eles não mexeram ainda. A única coisa que eles mexeram nesse patch foram as armas, né? Mas eles já estão falando sobre os personagens, o que eles estão pretendendo fazer pra Season 1, entendeu? Que no começo da Season 1 já vão ter essas mudanças, né? Mas vamos lá. Aqui com as armas, o que eles fizeram basicamente, né? Pegaram a wingman, diminuíram um pouco o fire rate dela. O que que é isso? É a velocidade que você consegue atirar, entendeu? Pelo que eu vi, não foi uma mudança tão significativa assim, sabe? Ela continua atirando relativamente rápido, certo? Aí aqui, a segunda coisa que fizeram com ela foi diminuir o damage quando você tá usando o skull piercer, que é aquele hop-up, aquele attachment que você coloca, né? Agora o multiplicador de damage caiu de 2.5 pra 2.25, né? E a última coisa que eles fizeram aqui nela foi diminuir um pouco a precisão quando você tá atirando sem mira. Eu já até fiz um vídeo sobre isso, muita gente já fez vídeo sobre isso, mas quando você atirava sem mira com ela, ela era muito precisa ainda. Ela ia praticamente todas as vezes sempre no meio, se você não ficasse atirando loucamente, né? Eles tão ouvindo a comunidade, certo? Essa arma realmente está forte. Só que eles não querem nerfar ela a ponto de ficar inutilizável, entendeu? Então o que acontece? Eles tão nerfando de pouquinho em pouquinho, até chegar no ponto que ela fica equilibrada, entendeu? Aqui na Peacekeeper, eles fizeram o quê? Eu não entendi muito bem se isso aqui é o reload ou é a ação de bolt quando você dá o tiro, né? Que ele atira e faz tchic-tchic. Eu acho que é a ação de bolt mesmo. Eles tão diminuindo um pouco os status da parada, entendeu? Vai ficar um pouco mais lento. E aí, eles fizeram mais algumas mudanças aqui, que agora sim minha lágrima começa a escorrer. Que é o seguinte, eles diminuíram a chance de você encontrar wingman e peacekeeper em todas as áreas. Ou seja, vão ser armas um pouquinho mais raras, entendeu? E mais uma mudança que eles fizeram aqui, que não tem a ver com essas duas armas, foi... Eles aumentaram a chance de você achar munição de energia e armas de energia. Porque realmente essas armas estavam sendo muito pouco utilizadas e é porque você não acha mesmo. Não dá, saca? Então, isso aí, eles mexendo. Eles falaram aqui sobre a P-2020 e a Mozambique, porque tem muita gente que fica pedindo buff nas duas. E aí, eles falaram que, tipo assim, eles... Realmente é intencional, eles querem que tenham armas mais fortes do que as outras, certo? E essas armas mais fortes vão ser mais difíceis de encontrar. Mas que, assim, eles tão analisando o feedback da galera e eles pretendem sim fazer mudanças na Mozambique. Mas, de qualquer forma, eu não acho que eles vão deixar ela forte. Eles não vão fazer isso. Ela vai sempre continuar uma das piores armas, porque realmente a intenção deles é essa. Aí, por fim, aqui, eles arrumaram alguns erros que aconteciam, né? Que, tipo, desconectava a pessoa da sala. Às vezes você fazia alguma coisa aleatória e aí o negócio te tirava da sala. Eles arrumaram esses erros. E, por último, aqui nos patch notes, eles tão falando sobre o balanceamento dos personagens. E o que acontece? Eles tão analisando sim mudanças na hitbox dos personagens. Só que eles não querem fazer isso ruchado, porque, cara, isso vai mudar completamente o jogo. Então, eles tão tentando fazer isso de uma forma mais bem feitinha, entendeu? O que que eu acho que devia acontecer aqui? Porque, realmente, os personagens com a hitbox maior, eles ficam em desvantagem. Então, eles têm que tentar balancear de alguma forma que os personagens fiquem mais utilizáveis, entendeu? Que eu acho que é o que eles vão fazer. Aqui o caustic, por exemplo, eles vão mudar um pouco as traps dele, reduzir o cooldown de 30 para 25 segundos, aumentar o raio da trap e remover o delay de quando ela aciona. Então, assim, eles vão tentar melhorar um pouco as habilidades dos personagens pra tentar cobrir a desvantagem da hitbox ser maior, entendeu? Eu concordo, realmente, porque tá muito desbalanceado, cara. Mas, por um outro lado, eu acho que o que realmente tinha que ser feito é o seguinte, que o que eu acho que é o problema maior não é que a hitbox dos personagens maiores, ela é muito grande. Eu acho que a hitbox dos personagens menores é muito pequena. Então, eu acho que eles podiam tentar aumentar um pouquinho a hitbox da Wraith, por exemplo. Porque, meu amigo, a diferença é gritante. É gritante. É muito mais difícil você acertar uma Wraith. Então, assim, vamos esperar pra ver o que eles vão fazer, mas, de qualquer forma, no primeiro... No começo da próxima season, eles já vão mudar essas paradas aí, beleza? Mas, então, é isso aí. São esses os principais pontos do patch note. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, por favor, pra ajudar na divulgação. Se inscreve aí no canal, beleza? E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. E é nóis.